Vamos lá então galera, as apostas para essa luta estão encerradas. Temos aí 53% de apostas no Hidelk, 47% de apostas no Ratcher. Vamos nessa! Começa o primeiro round, os dois lobos soltando o Void ao mesmo tempo, sabe lá Deus de quem cada lobo é, de quem é o Void que foi solto, vai ser complicado de monitorar o que está acontecendo aqui, os dois lobos ali soltando o Void praticamente juntos, e vamos lá né? Parece que temos ali a primeira oportunidade do Hidelk, o Hatcher vai para o chão e já puxa o escape, primeira vantagem para ele. Aqui temos a primeira luta de duplas no CDL, só para dar aquela estreada humilde. Muito bem, temos ali novamente o Hatcher, agora foi para cima do Hidelk, conseguiu o Grab, mas fica preso no Void e vai ser amassado, sem o escape ele não consegue escapar e o primeiro round fica na mão do Hidelk. O Hatcher agora fez um movimento ousado né? Tentou pegar ali o Hidelk de surpresa, mas consegue né? Puxar o Grab, mas acaba ficando ali preso no Void. Já não tinha mais o escape, ele até levanta, mas é fatiado antes de sair por completo ali da área de atuação do Hidelk, o primeiro round fica com ele, vamos aí para o segundo round. Vemos ali uma rigidez entrando no Hatcher. Hidelk vai para cima, acaba sendo punido severamente, ele não chega a tempo, o Hatcher joga no chão, força o escape em cima dele. O bom é que na luta de duas domadoras, os dois lobos acabam ficando batendo um no outro, as duas domadoras ficam mais livres para tampar na porrada. Temos ali o Hatcher tomando empurrão, o Grab logo em seguida, o Hidelk fica preso agora no Void, aparentemente não escapou, mas... Nossa, que difícil acompanhar isso cara, o Hatcher acaba puxando o escape também, sinceramente eu não sei como acompanhar essa luta cara, não dá para saber quem usou cada skill, só dá para saber nos finalmentes. O que dá para entender agora é que os dois estão ali sem o escape agora, temos o Hidelk no chão, o Hatcher vai ali finalizando. Com pouco HP o Hidelk consegue escapar ainda, ele não tem o escape mais. Void ali para tudo que é lado, Hatcher vai para cima, será que vai finalizar de novo? Os dois ali saem com pouquíssimo HP. Void para tudo que é lado, ninguém arrisca passar por eles. Temos ali uma rigidez, será que vai ser prolongada? Não prolongou, Hidelk foi para cima com tudo, acabou tomando uma rigidez, sorte que não foi prolongada. Temos ali uma sequência em cima do Hidelk, mas acaba que ele fica preso no Void. É um lobo atrapalhando o outro, ninguém consegue fazer o combo por completo. O HP dos dois está bem semelhante, já chegamos aí a um minuto do combate, o HP 10 para 50%. Olha o Void chegando ali, o Hatcher fica preso. O Hidelk não arrisca ir para cima. Meu amigo. Olha esse pulinho da vergonha, meu Deus. O Hatcher agora entregou a luta nas mãos do Hidelk, deu um pulinho da vergonha, criminosíssimo e foi punido severamente. 2x0 para o Hidelk. Vamos para o terceiro round. Vamos para o terceiro round. Primeira sequência, como sempre, Voids para tudo que é lado, ninguém acerta ninguém. O Hidelk novamente ali causando um estrago no HP do Hatcher. Não consegue prolongar jogar no chão, mas novamente, olha o Hatcher tomando ali o Voidzinho, o Milde. O Hidelk vai para cima para finalizar, o Hatcher é forçado a utilizar o Escape primeiro. O Hidelk cada vez mais próximo de levar essa partida. Rigidez. Não conseguiu prolongar ali, infelizmente o Hatcher acaba punindo severamente o Hidelk nesse engage. Ele é forçado a utilizar o Escape também. Parece que a resistência deu uma ajudinha para o Hatcher agora. Olha o Hatcher ficando novamente preso ali no Void. O Hidelk não consegue prolongar a sequência, se afasta ali rapidamente antes de receber qualquer tipo de contra-ataque. Temos o Stu em área no Hatcher, o Void deixa ele preso. O Hidelk vai para cima ali, mas o Void do Hatcher acaba atrapalhando, ele não prolonga, mas deixa um bom estrago. O dano vai entrando de pouco em pouco. Temos um Grêmio agora e o Hatcher não vai conseguir sobreviver seu Escape. A vitória fica com o Hidelk, 3 a 0. Temos um Grêmio agora.